Com a internet hoje em dia dominada por narcisistas, é muito difícil você entrar num grupo pra você curtir, trocar uma ideia de boas, sem que tenha um goblizinho sedento de poder na administração e moderação, que fica fazendo grooming pra ter vários trolls te beitando, falando merda pra caralho, pra aplicarem dois pesos, duas medidas em você e te banirem. Então você tem que sempre ficar medindo palavras, aceitando uns tapas e não podendo retrucar. É sempre um lance meio assimétrico. Então a proposta aqui é o seguinte, já que ninguém vai fazer um grupo, já que não se encontra um grupo, pelo menos deste assunto, com isso, eu tô aqui criando um grupo exatamente pra isso. Se você tem interesse em conversar ou buscar informação ou pedir ajuda, ou seja lá o que for, sobre computador em geral, sobre jogos, sobre tecnologia, qualquer merda, dar uma chegada aqui no grupo. Se puder, convida seus amigos também, que aqui é liberado, você pode falar o que você bem entender e você não vai ser banido. A única regra que eu coloco nos meus grupos, que sempre funcionou em todos os grupos que eu administrei, é só não ficar de apurrinhação, né? Tipo assim, de assédio, ficar marcando aquela uma pessoa pra todo dia encher o saco dela, que aí você já... você tá entrando na categoria de um trollzinho, né? Então essencialmente você pode falar a merda que tu quiser, mano, foda-se. E aqui é justamente um ambiente para héteros clássicos, sem viadagem, né? Se não aguenta, bebe leite. Tá cheio de grupinho, merda por aí. Então se você tá sentindo falta desse ambiente, é só chegar.